Voa Coração Vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia Cole a mais bela flor que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia O sonho e a fantasia e a alegria de viver Voa Coração Que ele não deve demorar E tanta coisa a mais Quero lhe oferecer O brilho da paixão Pede a uma estrela pra emprestar E traga junto a fé um novo amanhecer Convida as luas cheias, mingo anticrescente De onde se planta a paz Da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente Simplesmente ser feliz Convida as luas Convida as luas cheias, mingo anticrescente E de onde se planta a paz Da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente Simplesmente ser feliz